Bom, segura, 60 e 9 dividido por 3. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 menos 6 é 0. Coloco o 9 embaixo, aí dá 3. 3 vezes 3 é igual a 9, 9 menos 9 é 0. Então, 60 e 9 dividido por 3. 3 vezes 3 é igual a 20 e 3. 69 dividido por 3 é igual a 23. Hoje é 29, 12 de agosto de 2023. E 23.